Dunkin' Fist 2, Zombie Hangover é um jogo de ação lançado em junho de 2022. O título é claramente uma sátira ao gênero de terror e sobrevivência trazendo mecânicas baseadas na física de bonecos de pano. Nele o jogador assume o papel de um roqueiro de ressaca que acorda numa cidade tomada por zumbis. Nesse cenário seu objetivo será cambalear pelas ruas eliminando essas perigosas criaturas a fim de reestabelecer a paz. Sua jogabilidade acontece com visão de câmera em perspectiva de terceira pessoa no qual você terá de explorar diferentes regiões em busca de mais bebidas e comida para se manter em condições de lutar, isso além de também usar armas brancas como tacos, bastões e marretas contra diferentes tipos de zumbis. Dunkin' Fist 2, Zombie Hangover está disponível para os consoles Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.